o cara me matou de pistola matou esse cara só vai ficar jogando de pistola? o cara me matou o cara o cara o cara o cara o cara esse cara não errou bala de pistola não é ele acabou de matar 3 sequencial de pistola não errou nenhuma bala, eu vi eu não sei onde as minhas bolas estão eu não consigo ver é tão fácil de ver o cara a AK não não Recoil than this bitch I don't... I... I haven't played this mode in so long You know if you let the hot shot get the bounties, they're worth 4 points Ooh, popping in a new bag You're heating up, buddy Gaming three is just getting started O que é isso? 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 Bem-vindo! Eu tive que fazer isso, mano. Bro, você é um f***ing psicopata. Destrói. Você é um f***. Não, não. Senhor, por favor, deixe meu ass alone. Desculpe, desculpe, eu não sabia que era ele. Eu vou... Você é um f***ing mal. Eu vou... 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 Você foi bom, mano. I choked his ass, that's unfair He brought out the big gun